Pronto, pronto, todo mundo deu um sorrisinho pra foda agora, pro filme Eita, ah é o filme Esse aqui é o manga rosa Esse é o manga rosa que cortou o cabelo pra vir tirar a foda Esse aqui é o Brad Titi, ele tá se arrumando Tá se arrumando agora, o cabelo dele aqui já tá todo alisado No ponto, meu irmão